Hoje eu estava pedindo uma palavra ao Senhor e o Senhor falava fortemente ao meu coração que diante de uma situação muito desafiadora que alguém está vivendo existe uma força contrária trabalhando contra alguém existe uma força contrária trabalhando para que alguém continue na mesma situação e o Senhor te diz assim neste dia, eis que estou eu neutralizando hoje esta força contrária algo não estava fluindo para você, você percebia que tudo estava preso sem fluir as coisas parecia que não acontecia, que não andava e o Senhor ele te pede hoje para que você comece a observar que a partir desta data as coisas começaram a fluir, você vai começar a perceber que coisas inexplicáveis vão acontecer ao teu favor porque aquilo que prendia não prende mais, aquilo que amarrava não amarra mais aquilo que tentava retardar o teu processo não vai mais retardar perceba, observe que a partir de hoje tudo começará a fluir é resposta de Deus para a vida de alguém neste dia comece a observar, porque a partir de hoje as coisas vão mudar Deus te abençoe